Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter essa audiência no programa de hoje Estamos dando continuidade a nossa série de milagres de Jesus Vamos pegar os milagres memoráveis descritos na Bíblia Vamos debater aqui um pouco a ocasião, onde aconteceu, por que Qual foi o propósito daquele milagre, o que aquilo ensinou para o povo naquele tempo E o que nós podemos aprender hoje Os milagres de hoje são sensacionais Talvez sejam os mais lembrados de Jesus É quando ele multiplica os pães e os peixes para uma multidão de, segundo a Bíblia, 5 mil homens Mas aí teriam mulheres e crianças, se elas são 15 mil, ou talvez até mais Porque para cada homem tem umas 3, 4 crianças, mas enfim E ele multiplicou e deu de comer a toda aquela multidão Isso é muito lembrado Pessoas inspiradas por essa passagem, esse milagre, já compuseram músicas, escreveram livros, poemas, pregações inúmeras E também o outro milagre é quando Jesus andou sobre as águas Esse também todos nós conhecemos Vamos falar um pouco sobre as particularidades de cada um deles O que aquilo passou e ensinou para os discípulos e pessoas presentes E o que aquilo nos ensina nos dias de hoje Será que hoje também eu tenho que andar sobre as águas? Eu tenho que multiplicar pão e peixe? O que a gente pode aprender que Deus e Jesus quis nos ensinar com aqueles milagres naquele tempo? Para falar um pouco sobre esses dois milagres especificamente Recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros Também é mestre em teologia e escritor pastor Douglas Xavier Bem-vindo ao Antenados Muito obrigado pelo convite mais uma vez Esse tema é um tema muito interessante Na verdade estamos fazendo parte de uma continuação Dessa temática que é muito importante E eu creio que nós vamos enfatizar muitas coisas dentro desse tema milagres E vamos falar muito a respeito de algumas pessoas que estão nos assistindo agora Eu vou falar para você Será que a gente consegue fazer isso que Jesus fez? Eu acho que a gente faz hoje Com a desvalorização do nosso dinheiro e o preço alto no supermercado Meu irmão, todo brasileiro que ganha o salário mínimo Multiplica pão e peixe em casa Milagre não Tem que fazer milagre, meu irmão Para a comida dar certo Para as crianças que estão rindo Está rindo aqui do meu lado O meu amigo pastor da Igreja Evangelica Ministério Internacional do Avivamento Everson Rodrigues Não é um milagre que o povo brasileiro está fazendo hoje? A vida no Brasil tem que ser através de milagres Só milagre, né? Mas para mim é um prazer Poder participar aqui junto contigo Com a tua equipe Os pastores presentes Nossos telespectadores Tenho certeza que falar um pouco dos milagres de Jesus Vai acrescentar na nossa vida diária Um pouco mais também da manifestação do poder Eu acredito que nesse tempo Com uma série de atualizações Do que é a religião Penso que às vezes Aquilo que é importante na palavra Também vai sendo deixado de lado E às vezes a gente tem que repensar alguns princípios Para ativar a fé do nosso cristão Em nome de Jesus Obrigado, pastor Estava esquecido aqui Ele esqueceu um pouquinho da gente Vamos dar um abraço para a Estézinha Está com quantos meses? Nenhum Vai fazer um mês Vai fazer um mês Uma diferença hoje aqui Sobre movimento e avivamento Porque milagre é avivamento Multiplicação de pão e água É normal na minha vida E gás também Gás acabou Deus já multiplicou Agora A maior multiplicação mesmo É das almas na casa do Senhor Que a gente tem que falar isso Como Jesus atraia essas almas Não era através do movimento É através do avivamento Vamos falar um pouco sobre isso Porque isso tem muito a ver com A modificação de pães e peixes Vamos entrar nessa temática Olha, você pode participar conosco Vamos colocar na sua tela Os contatos para você interagir Com antenados na geral O número está aparecendo na tela E-mail E também temos WhatsApp O número está aparecendo DDD21 98079 2961 Você quer participar? Mandar uma sugestão de pauta Um comentário? Manda para a gente Pelo WhatsApp também Que no WhatsApp você pode mandar vídeo Não apenas texto Pode tirar uma foto Mas grave um vídeo E manda para a gente também Que nós colocamos no ar aqui No antenados na geral Deixa eu só pegar aqui Para passar as referências certinho Primeiro Um dos milagres Que nós vamos falar aqui inicialmente Está em Mateus 14 Versículo 13 Versículo 21 Quando Jesus Chega Talvez no leite Vê uma grande multidão E ele vinha já fazendo milagres E faz vários milagres de cura E enquanto ele está fazendo Talvez um culto de milagres Ali De libertação De pregação A noite vai caindo Vai ficando tarde E os discípulos procuram E falam Senhor está ficando tarde Já está todo mundo com fome Você está aqui há bastante tempo E não tem comida Vamos dispersar o povo para comer Como é que faz? Que não tem como comprar Ele falou Me traga pões e peixes Trouxeram E ele multiplicou para toda a multidão Deu de comer para todo mundo Conforme eu falei aqui Estudiosos Até melhor do que eu entendem Que a Bíblia fala de 5 mil homens Porque naquela época Se contabilizava muito o macho Mas fora mulheres e crianças Muitas pessoas falam que é 15 para 20 mil pessoas Pelos cálculos sociológicos que fazem naquela época Então Jesus deu de alimentar para 20 mil pessoas Multiplicou 5 pães 2 peixes para 20 mil pessoas Esse talvez seja um dos milagres mais Fortes Numerosos Volumosos Que pudesse ver Porque cura Uma pessoa recebe Aqui estou falando de 20 mil pessoas recebendo ao mesmo tempo E André Tem uma coisa interessante Que essa passagem Ela traz para nós Muitas lições As ações de Jesus Elas sempre eram também Elas sempre eram pedagógicas Perfeito Os milagres A gente fala Que propósito era? Às vezes só de ensino Não necessariamente para quem recebeu Mas para ensinar a gente alguma coisa Eu me lembro quando Jesus escolheu os discípulos Ele Quem foi que ele escolheu? Se você for analisar o currículo dos camaradas Você não ia querer para trabalhar nas Boas Novas Duvido Duvido Não passava nem DRH, né? Não ia não Não ia não Chegaram e Jesus Mas o que não? Jesus é aquele É aquela pessoa Que gostava de Não passaria na Boa Não Pedro era colher Que sanguíneo Meu irmão Ele não podia ver uma faca Não, mas aqui tem uns câmeras Que são aqui também É, é É, é O negócio é sério Tem câmera Mas caindo aqui Passa tudo Então o que acontece E quando Jesus escolhe os discípulos Ele está mais ou menos Já preparando o coração de todo mundo Para dizer, olha Eu vou falar de vocês A minha Quando eu escolher E vocês vão falar dos camaradas Eu Estão falando de vocês Quando a gente critica o Pedro Até domingo passado Eu falei na igreja Irmãos, eu queria falar Que Pedro perdeu para mim Para mim, viu Pedro traiu Jesus só três vezes Eu já trai Pedro negou Jesus três vezes Meu Deus Eu já neguei cem, irmãos Judas perdeu para mim também Na verdade Ele estava querendo falar Que há dentro de mim Um Judas Em algum momento é um Judas Há um Pedro Há um Tomé E quando Jesus chega nesse momento Da multiplicação dos pães É mais uma aula que ele vai dar Porque ele está formando Os discípulos Estão em um período de formação E não tem como você Trabalhar a formação de um discípulo Se ele não passa por testes Então agora chega o discípulo E fala Mestre Manda o povo para casa Vocês entendem que eles não entendiam A capacidade de Jesus? Porque ele fala assim Lembrando que a própria multidão Que estava aqui Jesus chegou ali E começou a fazer milagres De cura naquele mesmo local Então antes de Jesus multiplicar Os pães e os peixes Eles já estavam acostumados Já tinham visto O que Jesus era capaz Estavam curando pessoas E aí quando Não tem comida Não tem como conseguir comida Para todo mundo Você entende que às vezes O discípulo ainda não entendia A capacidade que Jesus tinha E isso foi a aula dele Faz o seguinte Traz com o impesto Acho que não consigo E um detalhe É que os discípulos Que falaram isso para Jesus Não tinham visto ninguém Com nenhum tipo de comida Possivelmente E ali eram aproximadamente Como você bem falou Aproximadamente 20 mil pessoas Porque não era somente As mulheres e os adolescentes Que não eram As crianças que não eram contadas Os adolescentes não eram contados Então a partir de uma idade Que era contado Então Um homem né É Então dá a ideia Que eram mais de 20 mil pessoas E Uma lição legal É que aquilo que está na mão Do homem Não multiplica Mas quando nós colocamos Na mão de Jesus Aí multiplica Jesus Essa é a realidade Deixa eu levantar Deixa eu entrar num ponto Que você levantou outra vez E eu pensei aqui Os discípulos entendiam Quem era Jesus A potencialidade de Jesus Vê-se que estava ali Senhor Manda passar embora Porque não tem comida Como se Talvez se eles conhecessem Jesus Assim como Pedro Vinha a Jesus Então vou andar sobre as águas Talvez foi o único Que entendeu a capacidade Que ele teria em Jesus Será que nesse momento Ainda eles não entendiam A total capacidade de Jesus Em fazer o milagre Mesmo tendo visto Ele curando muitas pessoas André Eu acredito que como Até hoje nós Humanos né A gente sempre tende Para o que é natural Então quando a gente Olha para Jesus Inaugurando o seu ministério Ele declarando Eu sou o pão da vida Eu sou o filho de Deus Ele precisava usar os sinais Para manifestar o sobrenatural No meio natural Então se você tem Uma Uma Um grupo de pessoas Que estavam acostumados A conviver somente Com o natural E Jesus diz Ah eu sou Eu sou o próprio Deus E ele não consegue Manifestar nada Do sobrenatural Para o natural Eu acredito que Aqueles discípulos Eles iam ficar um pouco Não sei qual palavra usar Mas Descrentes De que Jesus Era realmente O filho de Deus Então a gente vê Vários sinais Sendo manifestados Na história Da fundação Do ministério de Jesus Sinais que comprovavam Para eles Que Ali realmente Não tinha apenas A essência Do princípio educacional Mas também Do poder A manifestação Do poder do alto Então Quando eles trazem Para Jesus Essa informação De que as pessoas Estavam com fome Fome é uma coisa Do humano Jesus vai lá E mostra para eles O cego O coxo Mas comida Eu sou o criador Participei da criação De tudo Eu sou antes de tudo Então eu posso Suprir isso também Eu posso manifestar Um milagre De modo que Esse grande Número de pessoas Também Sejam alimentados E permaneçam Para eu realizar Aquilo que eu preciso Realizar nesse dia Então o que ele faz Ele vai lá e multiplica Alimenta a multidão Mostrando para aqueles discípulos Que Às vezes Aquilo que é o problema Do meio natural E às vezes a gente acha Que pode ser resolvido De uma outra forma A gente pode resolver Crendo na manifestação Do poder de Deus Deus mostra o poder Para eles E fala para que Eu vou despedir Jesus mostra o poder Para eles E diz para que Eu vou despedir a multidão Se eu posso manifestar Um milagre Deus pode ser a solução De coisas naturais A gente tende a isso Para associares Às vezes O que é natural É comigo O que é sobrenatural É com Deus Claro que nós temos Que fazer a nossa parte Mas tem uma coisa Que Jesus fez Eu cuido do natural Também se eu quiser O Alil no caso Alil André Aquela pergunta que você fez É muito importante Que você fez o pastor Entendeu E ficou aquilo na minha cabeça Aqui Primeiro que As pessoas não conheciam Quem era Jesus E nem conhecia Quem era eles mesmo Jesus sabia Que era eles Jesus nem mandou eles Fazer uma coisa Sem saber quem ele era Vocês alimentam a multidão Vocês aí acalmam o mar Eles não podiam Como é que Jesus Ia mandar eles fazer uma coisa Que eles não tinham poder Eles tinham poder Se Jesus está no barco Eles podem acalmar o mar Se Jesus está junto com eles Eles podem alimentar também A multidão E o mais interessante É que após a morte De João Batista Foi que Jesus saiu dali E foi para o deserto Aí o povo saiu das cidades E foi atrás de Jesus No deserto Aí Quando Jesus alimentou Aquela multidão Não houve só um alimento Pouco não Cinco pães De dois peixinhos Primeira coisa que ele perguntou Foi o discípulo Tem desvoz Alguma coisa Para dar a ele de comer Ô Pedro tem aí Não tenho não E você João Também não Aí para aparecer um garotinho Eu tenho Engraçado que o discípulo Não tinha nada Mas o garotinho Eu tenho Aí Jesus abençoou E falou assim Eu não vou dar a ele de comer não É vocês que vão dar E disse que o discípulo foi dando E foi se multiplicando E diz que depois em João capítulo 6 Que o povo voltou de novo Lá para o deserto Porque Jesus É bom estar no deserto com Jesus Do que estar em uma grande cidade Você que está passando desemprego aí Está no deserto do desemprego Da situação difícil É melhor estar no deserto com Jesus Do que fora de Jesus Perfeito Então Ali naquele local deserto O povo voltou depois E Jesus falou assim Vocês não me procuram Por causa dos milagres Nem por causa do reino do céu Vocês estão me procurando Porque comeram o pão E se saciaram Comeram até sobejar Sobejou Negócio é Saiu quase pelos narizes A comida Vamos rápido bem Segura aí que a gente Você não vai falar que eu quero tocar Exatamente nisso Onde o senhor está indo Muitas pessoas dizem Que Jesus usou Qual o propósito De ele multiplicar pão e peixe Alimentar as pessoas Mas claro Muitos entendem que ele usou Do poder sobrenatural Que ele tinha Para Como um mecanismo De atração de pessoas Porque imagina 20 mil pessoas Tinha cinco pães e dois peixes Eu multiplico esse troço O derramo Imagina como é que se espalha Uma notícia dessa Dele E onde ele for A partir daí Está lotado Por quê? Porque as pessoas queriam Pão e peixe É válido Esse tipo de coisa Porque hoje Muita gente faz isso Deus dá um som específico Para algumas pessoas De cura De outras coisas As pessoas usam isso Para engrandecer o nome de senhor E para a cura das pessoas Ou para alavancar Grande número De pessoas De espectadores E não De seguidores E de discípulos de verdade Vamos para o capítulo break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Valorize a sua vida Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau